Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas da Universidade Federal de Uberlândia, do CAPS, pacientes e população em geral, marcaram presença no primeiro dia de atividades da Semana da Luta Antimanicomial, uma semana que incentiva a reflexão sobre saúde mental. A gente está aqui comemorando mais um 18 de maio, que na verdade é uma data para a gente rememorar todo esse processo e entender que a luta não se faz só hoje, que a luta é diária, que isso a gente faz diariamente. E o tema desse ano tem a ver, e foi um tema pensado por usuários e trabalhadores, tem a ver com a inversão da concepção de loucura, que na verdade ser normal é ser do meu jeito, loucura é você não me aceitar. E que eu acho que tem tudo a ver com essa inversão mesmo de valores, onde a gente tira esse olhar de exclusão das pessoas que sofrem com alguma condição, seja lá qual condição for essa, como eu, você e qualquer um outro. Além do município, quem apoia o evento é o CAPS-AD, da Universidade Federal de Uberlândia. O CAPS é prestador de serviço ao município, então nós estamos na rede da saúde mental. E como essa semana é a semana da luta, nós estamos participando juntamente com os demais CAPS do município. Atualmente em Uberlândia, cerca de 15 mil pacientes são atendidos pela rede de atenção psicossocial do município. E no CAPS-AD UFU, acontecem aproximadamente 120 atendimentos por semana. Nessa semana da luta antimanicomial, alguns pacientes têm a oportunidade de mostrar o talento através de obras de arte. Essas obras que estão aqui expostas, todas elas são feitas pelos pacientes nas oficinas terapêuticas que são desenvolvidas no CAPS-AD. Maria de Fátima recebeu alta há dois anos do tratamento e hoje ajuda como monitora nas oficinas de artes. Ver os trabalhos artísticos expostos no evento é motivo de grande alegria e satisfação. Vale a pena andar no CAPS, é muito bom mesmo, tanto a equipe como estar junto com os pacientes, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é essas... Tudo que tem aqui tem um pouquinho de mim.